Em um cabaremo eu entrei, e dois olhos negros me fitai, e desde esse instante alifiquei, noites após noites a cantar, linda butterfly, flor de porcelana, coficei o ar, e dos olhos negros, nunca o branco cai, linda butterfly, cerejeira humana, dame o teu amor, e comigo vem, esquecer a dor, foge do passado, e fica ao meu lado, teu riso, teu meu paraíso, linda butterfly, teu olhar rasgado, para onde eu for, vai no meu amor, no meu sonho vai. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t O que é isso? O que é isso?